Bom dia pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Pessoal, hoje eu estou aqui no município de Brejo Santo Aqui é o sítio Buqueirão, município de Brejo Santo E eu vinha passando aqui na BR-116, indo para a barragem de Jati E eu vi essa roça aqui de tomate, o pessoal está fazendo a colheta da tomate Muita tomate aqui hoje o pessoal colhendo A quantidade de caixas de tomate que já tem aqui, que o pessoal já colheu Bastante tomate, ali o pessoal já tem a D20 cheia ali à frente A D20 cheia lá, e o cabo aqui está só de burro Eita Jesus, misericórdia, vamos lá, vamos mostrar aqui a roça Mostrar aqui a roça a vocês, quem não conhece Olha pessoal, a roça de tomate como é, bastante tomates aí Ali à frente o pessoal está colhendo, vamos lá onde eles estão colhendo Para vocês verem como é que é feita a colheita A colheita da tomate lá, para vocês verem Aqui é no sertão cearense, aqui é o sul do Ceará Região sul, região do Cariri Então o pessoal hoje fazendo a colheita aqui da tomate Para vender nos supermercados, nas feiras livres Então aqui fazer polpa, faz doce de tomate Olha as caixas de tomate aí que o pessoal está colhendo Estão colhendo tomate hoje E ali à frente o dono da roça está ali Como é o nome do dono da roça? É Alci Seu Alci, o dono da roça Olha esse senhorzinho ali O pessoal está fazendo a colheita aqui da tomate Aqui no Ceará O cearense é trabalhador pessoal O cearense é trabalhador Olha aí, tomate Vamos perguntar ao seu Alci Porquanto é que ele está vendendo as caixas de tomate Olha que tomate bonito aqui pessoal Tomate bonito rapaz Olha o tamanho desse Tomate linda Perguntar ele porquanto é que Como é que está o comércio Se está vendendo bem Às vezes a roça dá boa Mas o preço está lá embaixo Vamos perguntar ao seu Alci Bom dia senhor Alcides Deixa eu perguntar Tirar aqui o microfone Para colocar perto do senhor Os preços da tomate Como é que está? Está barato? Está caro? Está regular Está regular Está quanto a caixa de tomate? É É 40, 50 Estão comprando de 40 Estão comprando de 40 A tomate boa A birita é mais barata A birita é mais barata É 25 25 Está tendo um preço mais ou menos Mais ou menos Está tudo caro hoje em dia Tudo caro Mas a produção da gente está barata E a produção aí Deu boa a produção da Deu boa Deu boa? Deu boa Deu boa Deu boa para quem perde É Aí nessa rocinha aqui Quantas tarefas é que o senhor tem de tomate? Três Três tarefas? É Deu para colher quantas caixas de tomate aí mais ou menos? Até hoje eu vou colhendo umas 200 Agora ninguém sabe daqui até o final 200 caixas já vai sendo colhidas É Mais ou menos isso Deu para tirar o dinheiro que foi gasto na roça? Está dando para ir cobrindo as despesas É Graças a Deus Tomara que dê para tirar E ter um lucrozinho também E ter um lucro Porque Se o preço Eu plantei pensando dela agora Dar uma reagida E pegar um preço melhor Mas felizmente O preço de hoje é fraco Está fraco 40 real é Não paga frete Só é para Para Dizer Empatar com as despesas E o inverno aí Como é que o senhor está vendo? O inverno O período chuvoso está O período chuvoso está regular Não está muito Nem está demais Nem está de menos Está regular Está regular As águas aqui que o senhor utiliza para irrigar É água de que? De Poço profundo Poço artesiano Poço artesiano O canal da transposição passa aí Atrás, né? Lá Ali atrás Atrás da serra, né? Atrás da serra, é Ó pessoal, passa aí bem pertinho Então aqui é a roça de seu Alci Alci, né? Muitas pessoas fazendo a colheita hoje Pessoal fazendo a colheita Muito obrigado, viu seu Alci? Deus abençoe aí E que dê para o senhor tirar um lucro bom aí na roça do senhor, viu? Deus abençoe E obrigado por permitir a gente filmar aqui para mostrar o pessoal que mora fora do Brasil A roça de tomato, né? Então vamos olhar ali pessoal Pessoal fazendo a colheita Mostrar ali os meninos Ó seu Alci aí Aqui é trabalhador, viu? Pessoal Aqui não tem negócio do dono da roça ficar em casa não O dono da roça faz é vir também trabalhar Ó o pessoal aí colhendo, ó Mostrar a vocês eles fazendo a colheita Fazendo a colheita aí da tomate Que variedade de tomate é essa aí, meu amigo? Oi? Quem sabe é o seu Alci mesmo Seu Alci? Qual é a variedade dessa tomate? A... Chante? Tomate chante Tomate chante Ó o pessoal aí fazendo a colheita Colhendo a tomate, ó Hoje o sol até que tá ajudando, né? O clima tá... Tá friozinho hoje Quando chove bastante perde, né? Seu Alci também Pede Logo ela não foi feita em varamento Como devia ser, bem correta É Já que tinha que ter um arame Mas eu plantei pra a época do verão, né? Aham Aí eu botei só essas varinhas Mas aqui devia ter um arame Com mais sustentação Pra poder Esperar o inverno mais Mas a gente não tava esperando o inverno logo assim, né? É Mas enfim o inverno tava chegando Graças a... Mas aqui pra o final da colheita Eu disse que a chuva não vão pesar muito, né? É verdade Aqui demora mais ou menos ainda quantos dias, seu Alci? Pra última colheita aí mais ou menos Mais ou menos 22 dias a 30 dias 22 a 30 dias? Mais ou menos 30 dias Ah Uns 30 dias ela já tá desocupada Então daqui uns 30 dias, pessoal Essa terra já vai estar desocupada Pra seu Alci fazer outros plantios, né? Aí ele vai aproveitar a terra Já planta outra variedade, né? Ou feijão, ou milho Que a terra tá bem adubada, né? Da tomate Vai plantar feijão, né? Aqui vai dar um feijão bom, viu? Uma terra boa dessa daqui, ó Verdade Terra preta é boa de feijão de corda, viu? Aqui dá um feijão de corda Primeira Aí, ó Fazendo a colheita Colhendo a tomate Aí aqui vocês vendem aonde? Essas tomates? Vendem no Brejo Santo mesmo? Ou leva pro Cease? Brejo Santo Juazeiro Então aí é a colheita, pessoal Fazendo a colheita da tomate Pessoal vai trabalhando Isso aí já encheu a... É filho do senhor, ele, né? Isso ali também é o filho Ah Isso aqui é quase filho também É quase filho, né? É bom Tudo família aqui O pessoal trabalhando na lavoura É bom demais, né pessoal? Quando tem água Pra fazer os plantios, ó Os pés bem carregados Ó, a quantidade de tomates aí E aqui já foi tirada, né? Aí, ó Até a senhora também tá trabalhando, ó Aqui Aqui O povo aqui é tudo trabalhador É Com certeza Deus abençoe, né? É Isso aí é bom demais A colheita aí, ó E ela é ligeira, viu? Pra tirar, pessoal, ó É E as costas? Não fica doendo muito, não? É marinho As costas é quando é a noite Tá doendo, tá? Quando é a noite Não pode nem dormir Eita, Jesus É complicado É Ó, as tomates bonitas, né pessoal? É bonita Então aqui hoje vocês É Olha o tamanho dessa tomate É As primeiras que eram bonitas Aqui já vai quantas colheitas com essa? Eu acho que é duas Duas colheitas já, né? Eita, coisa boa As primeiras todas as tomates Olha, pessoal O tamanho das tomates, ó Esse tomate que ela tá segurando aí, ó Eita, coisa boa Deus abençoe Olha a quantidade de tomates Então se você gostou desse vídeo Deixa o teu likezinho aí Compartilha esse vídeo aí Com as pessoas Lá em cima fica o cá Que é o cinturão das águas Lá naquela No pé da serra Lá em cima Ali onde vocês estão vendo E eu vou continuar descendo aqui Agradecendo o pessoal aqui Meu muito obrigado Viu, pessoal? Obrigado Deus abençoe E nós vamos descer aqui Sentindo a cidade de Jati Pra gravar pra vocês Lá na barragem Tá bom? Deus abençoe A cada um dos inscritos E até o próximo vídeo, pessoal Com a graça e a paz De nosso Senhor e Salvador Jesus Tchau, pessoal Tchau